Bom dia, tudo bom com vocês? Hoje, dia 9 de janeiro de 2021 O tempo tá querendo chover Ali pra cima tá querendo Tá chovendo lá já, tá vendo? Vou dar um zoom aqui, ó Tem um jeito abarrado lá, tá vendo? Tá chovendo lá pro lado da vereda Centro, me fala Centro-Oeste, Baiano Município do Pires O sol acabou de sair Tá aí entre as nuvens Tá fazendo um calor danado aqui Estamos hoje Dia 9 aí, de janeiro Tá de chover, parece que de amanhã em diante Tem jeito de chuva E o tempo hoje já amanheceu diferente, né? O tempo tá prometendo de chover Vamos ver se vai cair água, né? Lá pra cima é chuva mesmo Tá vendo o jeito da barra da chuva lá Um abraço aí pra todos os inscritos aí Pessoal que tá inscrito no canal aí Um abração a todos aí Logo, logo vou fazer um vídeo aí Tô prometendo pra vocês aí Não fiz isso ainda, o vídeo Vou fazer um vídeo aí pra vocês Mandando um salve aí pros inscritos Então vou ter que mandar esse Esse vídeo aí logo, logo Maravilha O tempão aqui tá seco Você vê o capim lá do outro lado Eu acho que o sol tá lá pra cá Tá até ruim já pegar o Ó O capim tá seco já, tá vendo? O gado tá com uma aí naquela Naquela manga de cima, né? O gado tá naquela parte de cima lá E aí, a imagem tá ruim aqui Por causa da claridade do sol, né? Ó, você vê Vamos lá pegando pro sol Atrapalhar a visão Do foco da câmera O capim aqui de ração de corte Já tá grande Mas só que eu não tô molhando ele Ele tá começando a secar, né? Esse capim aqui tá bem grande também Já podia ter cortadelo Só que eu parei de dar ração pro gado Botei pras mangas Pra poder comer um pouco Cortar um pouco o capim, né? Porque o capim tá Tá grande e tá começando a secar Então eu tenho que cortar, né? Aí um capim desse assim Deixar crescer demais Em canela demais Fica muito grande Aí começa a secar A canela endurecer Aí não fica bom O certo é desse tamanho aqui, ó Se você pegar um capim desse tamanho Pra dar ração Tem mais Tem mais potência no capim Do que esse grande aqui, né? Que esse grande aqui Tá começando a secar Então fica Não fica bom pra ração Tô aqui descendo pra roça Aqui Tem muita ração aqui Tem muita ração aqui Ainda não cortei tudo Tem cana Aqui pra cima de tudo é cana Vou mostrar aqui pra vocês Já tem uns vídeos aí Já tem uns vídeos aí no canal Desse local aqui, ó Eu filmando Quando o rego tava cheio de água Hoje tá seco, né? Nós não botemos água no rego Nessas águas Então o rego Não coloquei em mago Esse ano As mangas Essa é a manga flor A manga é doce Igual mel Só que ainda Já tá acabando E eu até hoje Não comi uma manga Como das outras ali Que é das Das grandes ali, ó Eu como Agora dessas Não comi ainda Elas começam a travar O intestino da gente Travar assim Fica Infanturro O intestino Parece que vai fazer mal A gente, né? Esse pé de goiaba Eu filmei Tem um vídeo aí Que eu De goiaba O que, gente? Abacato Vê as abacatas aí, tá vendo? A grande Essa galha é quebrada A galha quebrou de peso Ela deslocou dali, ó Quebrou E a outra aqui também quebrou Pra tu ver como ela Ela tá pendurada, tá vendo? Tá pra quebrar De tanto peso Tá carregada Deixa eu ver A gente tá de goiaba De óleo Só que eu ia falar goiaba De abacate Parece que eu tô sonhando Com goiaba, gente Ó Essa daqui tá madura Ó Tá madura ela Amarelinha também, ó Não cresceu não Pequena Porque carrega muito Essa não cresce Tá com o tempo que ela dá Esse ano Ela deu Deu com força Chegando aqui No pé de mangueira O melhor Olha o tamanho Dessa manga Tem quase dois meses Que essas mangas Tá amadurecendo E ainda tem manga Tá acabando também, né? Mas tem um bocado de manga Ainda É boa demais Só que elas Estão muito Cheio de bicho A música da fruta Esse ano Estragou demais Elas Acabou o foco Escureceu Só tirei umas mangas Aqui Olha só O tamanho Das mangas Olha essa manga O tamanho Dessa manga A vista Abacate Tu vê a diferença Que coisa Tem umas Amadurecendo Só que os bichos Estão estragando demais Olha essa daqui mesmo Que manga grande Tu vê já estragada Tá vendo? Já tá apodrecendo Já Tá verde ainda Já estragando Isso aqui não presta Essa aqui tá Essa tá boa Tá no ponto de comer Tá madurinha Olha essa já Estragada Tá vendo? Tirei agora No pé Do rei Tá toda podre Já A música da fruta Estragou demais E aqui A gente pensa Que tá uma boa Quando madrura A gente vai cortar Tá estragada Por dentro A manga é boa demais Olha as pequenas Que eu acho Que era normal As mangas Que nem as mangas Aquele pé dali A manga flor É desse tamanho Aqui ó Cabe duas Na mão Sossegada Agora você vai Você vai pegar Uma dessa ó Já enche a mão Da gente Cabe duas comas Não cabe A manga normal Pra nós Era desse tamanho Mas essas Essas são desageradas O tamanho das mangas Vou pegar um balde Agora pra mim Levar elas É isso aí pessoal Vou ficar por aqui Se inscreva no canal Quem não for inscrito Deixa um like Mete o dedo no like Nem fala o tiringa Pra poder o canal Crescer E você receber A notificação E a chuva Lá em cima É calteando Olha lá O jeito da chuva Tá vendo A barrada da chuva Lá Também já tá Tentinha Arrugou o foco Essa daqui mesmo Tá escura Tá na sombra O pé tá carregado Assim Só que daqui pra lá Não vai dar foco Não Só que eu tô vendo Também Tá estragando Também Olha Tá vendo Esse aqui Vai até tirar Que não presta Ó Cheio de broca Uma pinha dessa Também Não presta Essas broca Aqui ó Não presta Tá regado Eita Mais novo Bonito Agora são sete horas E seis minutos É isso aí pessoal Vou ficando por aqui Com esse vídeo Um abraço A todos aí Fique com Deus Tamo junto Tchau 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 Tchau